O que a gente percebe é que os problemas estão se repetindo, os problemas das metrópoles estão se repetindo nas médias e cidades grandes, porque o padrão de crescimento tem sido o mesmo. Ou seja, é um padrão de crescimento necessariamente periférico e marcado por baixas densidades. Quando você tem ocupações de mais baixa densidade, fica muito difícil você estruturar o transporte coletivo de modo eficiente, que ele trabalhe de forma equilibrada. Geralmente, esse crescimento não inclui um uso mais misto do solo. Então, geralmente, você acaba tendo grandes loteamentos, só residenciais, sem geração de empregos nessas regiões. Se você tem um padrão de crescimento nessas cidades médias e grandes, parecido com o que as metrópoles já enfrentaram, já desde os anos 50, estou falando de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, esse processo, esse modelo de crescimento levará necessariamente, não tem jeito, aos mesmos problemas que as metrópoles enfrentam. Então, a gente encontra, por exemplo, especialmente aqui no interior de São Paulo, que tem muitas cidades riquíssimas, o padrão de crescimento delas foi grandes loteamentos, especialmente algumas cidades que tiveram loteamentos fechados, como vetor de crescimento da ocupação urbana e todos eles baseados na acessibilidade rodoviária. Ou seja, fica aquela história, o cara trabalha no centro, aí vai para o bairro onde mora, vai para um outro lugar para serviços e aí ele fica criando esse deslocamento. E o mais curioso é ver que essas cidades médias, que poderiam se espelhar, digamos, justamente nas grandes metrópoles e tentar evitar o erro dessas metrópoles, acabam caindo nessa mesma armadilha. Exato. E mesmo as outras metrópoles brasileiras, elas também seguiram esse modelo que São Paulo começou, e olhando para metrópoles americanas, de ocupação extensiva do território baseada na acessibilidade rodoviária. Então, se você vai a Salvador, por exemplo, você vai ver grandes avenidas de fundo de vale do mesmo modelo que a nossa 23 de maio. Outras cidades do país também seguiram esse modelo. Então, não tem jeito. A conjugação dessas longas distâncias com baixa densidade e acessibilidade vinculada ao carro, não tem jeito. A estrutura satura muito rapidamente. Você tocou aqui alguns minutinhos na questão de não ser assertivo uma pessoa morar, por exemplo, no extremo da cidade, trabalhar num outro momento, num outro local e tal. A gente também enxergou algumas tentativas de popular um pouquinho mais o centro. A que você dá essa falha nesse processo? As iniciativas de volta às áreas centrais, volta seria um pouco exagero, porque elas nunca deixaram de ser muito habitadas. Mas elas, sim, podem ser mais habitadas. Existem algumas dificuldades de ordem fundiária. O que isso quer dizer? Para você pegar um terreno numa área central e fazer uma incorporação e fazer um novo lançamento, é muito complicado do ponto de vista do processo mesmo para o próprio ímpio privado. Por exemplo, um terreno numa área central, ele provavelmente é de uma família que já teve um processo de espólio muito longo, com muitas contestações. Então, isso acaba barrando o processo de incorporação. Mesmo alguns edifícios comerciais em áreas centrais, acabam ficando travados por conta de dívida trabalhista de empresa. Por exemplo, antigamente as empresas tinham a chamada sede própria. A empresa falia e o prédio entrava para pagar os direitos trabalhistas, justo, dos funcionários. Só que esse processo jurídico é muito longo, atrapalhava a dinâmica, a dinamização do mercado imobiliário em áreas centrais é mais complexa. O que a gente tem enxergado como caminho para isso? Algumas ações do governo, do poder público, no sentido de fazer desapropriações, que você vá lá e desapropria, mesmo que haja um embrólio jurídico naquele terreno, ele deposita o valor da desapropriação em juízo. O processo continua rolando entre os herdeiros, o espólio ou a dívida trabalhista e a autoridade municipal consegue implantar um conjunto habitacional ou fazer um retrofit naquele edifício. A gente tem alguns bons exemplos até aqui na Prefeitura de São Paulo. Mas, culturalmente, a população tem interesse em morar no centro, né? Muito, muito. É extremamente interessante. A Coab fez uma lista de cadastro há alguns anos atrás. Quando se começou a falar e voltar para o centro, de fazer novos empreendimentos, o pessoal achava que não ia ter interesse, que a classe média não ia aceitar, porque ia achar que era um lugar desvalorizado ou sem qualidade. Muito pelo contrário. A busca, o interesse por esse cadastro foi muito alto. Especialmente de funcionários públicos que, horas, trabalham já no centro. Então, esse é o luxo, como a gente estava comentando, é o luxo de hoje em dia você poder trabalhar perto de onde mora, de repente poder ir a pé. Morar perto de onde trabalha. Essa exigência já existe. Dentro do material que você me mandou, eu achei bastante interessante, queria que você contasse aqui para quem está nos assistindo, essa diferença de conceitos entre mobilidade e acessibilidade. Até para a gente dar um pouco mais do início da entrevista com uma questão um pouco mais conceitual. Legal. Eu gosto de fazer essa diferenciação porque a mobilidade virou a sustentabilidade dessa década. Virou a palavra da moda. Virou a palavra da moda. Eu fico feliz porque é um tema que eu acho que, como foi sustentabilidade, também eu fico feliz de quem tem entrado. De repente, daqui a pouco entra resíduos sólidos, alguma coisa... É importante a gente ter grandes temas em debate. Pelo menos ficar mais conhecido da população. Exato, exato. E aos poucos isso vai sendo introjetado. Mobilidade urbana, a gente precisa tomar cuidado. O que isso quer dizer? Mobilidade é um atributo das pessoas. Mobilidade tem a ver com os deslocamentos que eu faço. Se eu consigo fazer muitos deslocamentos ao longo do dia, isso tem a ver tanto com a minha renda quanto as atividades que eu tenho, ou seja, se eu estudo e se eu trabalho e se eu me divirto. Esse conjunto dos deslocamentos falam da minha mobilidade. Tem, quando a gente faz pesquisa de transporte, a gente indica um negócio chamado índice de mobilidade. Então, regiões da cidade mais ricas, por exemplo, tem um índice de mobilidade maior. O índice daquela região pode ser dois. O que isso quer dizer? Cada pessoa naquela região faz duas viagens por dia. Em média. Em média. Isso, na verdade, é uma coisa de regiões um pouco mais pobres. Por quê? As pessoas mais pobres acabam não podendo estudar também ou se divertir e acabam fazendo só duas viagens. Ir para o trabalho e voltar para casa. Outras regiões têm mais, porque a pessoa sai do trabalho, faz um curso, sai para jantar, vai ao cinema. Então, mobilidade é um atributo das pessoas. Daí você fala, tá, mobilidade urbana, então, é da cidade? Não. Mobilidade urbana é um atributo daqueles que moram na cidade. Cada cidade vai ter uma mobilidade diferente para os seus habitantes. Acessibilidade já é um atributo dos lugares. Um prédio, por exemplo, pode ser mais acessível que o outro, porque um está mais perto de uma estação de metrô e o outro não. E aí tem que tomar cuidado, desculpa interromper, tem que tomar cuidado para a gente não confundir a acessibilidade do edificiente físico. Exatamente. A acessibilidade é o conceito do transporte. Perfeito. E, na verdade, a ideia é parecida, porque a acessibilidade universal no acesso ao edifício quer dizer que todos os ambientes daquele edifício são acessíveis, mesmo por quem tem alguma restrição de mobilidade. Então, mesmo que eu ande de cadeira de rodas, eu consigo chegar no terceiro andar desse prédio. O terceiro andar desse prédio é acessível para essa pessoa que tem uma mobilidade reduzida. Agora, continuando nesse tema de mobilidade, a gente vê durante a cidade, por exemplo, uma cidade grande como é São Paulo, que milhões de prédios estão sendo levantados por aí. Na Juscelino tem um enorme sendo levantado. Quer dizer, isso vai gerar uma série de carros ali. Quem é que controla essa questão? O que pode, quer dizer, a gente vai levantar um prédio aqui que vai gerar mais 200 carros a cada duas ou três horas, passando por ali. Existe uma regulamentação para isso? Sim. Visando a mobilidade do local? Sim. O assunto de uso do solo é bem complexo. Especificamente na região da Juscelino, por exemplo, que você comentou, tem uma operação urbana, que é uma área já que tem flexibilização da legislação urbanística por conta de algum investimento. No caso dessa região da Marginal, porque houve a abertura da Avenida Faria Lima, ainda nos anos 90, e aquilo gerou uma expectativa de aumento de acessibilidade que permitiria eu adensar o uso do solo. O problema é que a gente tem vinculado muito as novas construções ao número de veículos que elas trariam. E daí, a gente está tentando mudar um pouco essa ideia, porque, na verdade, um edifício, ele não deve atrair carros, ele deve atrair pessoas. O que você vê essa esquizofrenia, essa palavra é minha, tá? Essa esquizofrenia no governo que, de um lado, no sentido que as grandes montadoras são grandes geradoras de emprego, são grandes recolhidoras de impostos. Então, o governo que sente, obviamente, o peso e a pressão dessa cadeia produtiva toda da indústria automotiva no Brasil, ele sentindo esse peso e também pensando na alegria do camarada de classe média, classe média baixa, classe média, média, média baixa, bem baixa, baixa, que vai comprar o seu carro, ele faz o seguinte, ele estimula a produção de carro, reduz o IPI, facilita o financiamento, reduz juros, mas, por outro lado, ele tem que resolver o excesso de carros na cidade. Não é uma coisa um pouco esquizofrenica, é isso? Ela é uma esquizofrenia aparente, mas, de fato, não. Por quê? Ninguém é, eu não sou, pelo menos, contra a venda de automóveis. Automóvel gira a economia, tem uma série de outros empregos vinculados. Se a gente vive numa sociedade de consumo, não vai lutar contra as ideias de consumo. Ter um carro é uma realização de consumo, as pessoas poderiam ter, sim, carro para passear no final de semana, para sair à noite. O que a gente tem que ser contra é a pessoa usar o carro todo dia para ir trabalhar e voltar para casa. A posse em si do veículo não é um problema. O problema é o modo com que eu uso. Então, se eu tenho que usar esse carro todo dia, às oito da manhã para ir para o trabalho e voltar à tarde... Ou até a padaria, né? Ou ir até a padaria. Daí, sim, eu estou usando um bem que poderia servir para outras coisas ou para um outro tipo de desenvolvimento. Se eu preciso levar um bebê na creche, se eu preciso levar uma encomenda em algum lugar, se eu sou um representante comercial que leva amostras de produto durante o dia, é óbvio que esse cara tem que trabalhar de carro e eu não vou reclamar contra ele. O problema é esse movimento de ir para o trabalho e voltar todo dia de manhã, tendo de manhã à noite, com o carro. A posse em si do carro não é o problema. O problema é o modo de usá-lo. E o modo de usar está vinculado com o modelo de cidade que eu tenho, que às vezes não me deixa outra solução, e as ineficiências do transporte coletivo. E só para arrematar, a gente precisa tomar muito cuidado. Tem muitas pessoas que, quando a gente vai conversar sobre trânsito, as pessoas falam Ah, mas isso é culpa do IPI baixo. Então, muita gente comprou carro e agora tem trânsito. De alguma forma, isso pode esconder uma interpretação de que, bom, quando só quem tinha renda maior tinha carro, o congestionamento era ok. O problema foi quando os de menor renda entraram. Como se o congestionamento fosse um clube exclusivo para ricos. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a posse do bem tem que ser para todos. De novo, a gente não vai lutar contra uma sociedade de consumo. A gente é baseado nisso. Então, todos têm, sim, esse direito de consumir. Agora, não fica aquela história muito do Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Quer dizer, sim, precisamos deixar o carro em casa, mas temos opções viáveis e assertivas para chegar de transporte coletivo até o local onde precisamos. Perfeito. Você acredita, formulando a minha questão um pouquinho, você acredita que o governo deveria dar um retorno um pouquinho mais assertivo para essas pessoas deixarem o carro em casa? Deixar o carro em casa vai ser sempre uma decisão racional do dono do carro. Essa decisão racional vai se dar se ele encontrar realmente uma oportunidade, uma alternativa que dê conta das necessidades dele e das expectativas de conforto dele. Isso demora muito para a gente conseguir ofertar. Mas, se a gente tivesse parado não fazendo nenhuma infraestrutura nesse sentido, eu estaria muito preocupado. Mas, o processo começou. De alguma forma, de uns cinco anos para cá, houve uma tomada de consciência de que essas infraestruturas de transporte coletivo eram fundamentais e eram prioritárias para os governos. Eles começaram, sim, a se organizar para isso. Só que, como toda infraestrutura, ela demora um tempo para ficar pronta. Então, é a mesma coisa dos problemas de logística e de carga. Muito bem, agora percebemos como é fundamental melhorar as ferrovias, os portos e os aeroportos. A partir do momento que a decisão foi tomada, demora um tempo até isso dar resultado. De qualquer forma, mesmo a gente tem que ter claro que, mesmo quando tiver uma rede fenomenal de transporte coletivo, ainda assim, as pessoas vão olhar para o carro, pensar no conforto, no status que ele dá. Afinal de contas, no símbolo de liberdade que ele é, e vão contrapor com o transporte coletivo. E esse jogo vai ser sempre conflituoso. E percebam, não há lugar no mundo que tenha um transporte coletivo fenomenal e que também não tenha trânsito. Música Música Legenda por Sônia Ruberti